E no vídeo de hoje, cachoeira do rio Perequê e Angra dos Reis. O piloto só tá decolando aí de dentro da água mesmo. Devido ao caráter do ambiente, o voo hoje será menos cinemático e mais exploratório. Poucos metros à frente, já temos um obstáculo. Mesmo evitando obstáculo, o drone ainda tomou uma chuveirada. Editor, solta uma trilha pra gente poder subir o reage. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Seguindo mais a norte, temos o terceiro e o quarto poço, mas agora vamos explorar o primeiro poço lá embaixo. Você tem aí o pedrão do tobogã? Não, não dá pra escorregar nele, é só porque parece mesmo. Música O piloto vai extrair a aeronave do meio da floresta e fazer o retorno por cima. Música O patrão da cachoeira é no final da rua 1, no bairro Perequê, em Angra dos Reis. Música Editor, mais uma trilha. Música 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 Já vamos até o limite sul. Agora vamos explorar as rochas de onde os maestros gostam de pular. Música 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 Hora de dar deus para a cachoeira do Perequê. Gostou? Dá o like, se inscreve, assim você me ajuda a trazer mais vídeos como esse. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Música Música Toste Música